Quem acompanha sempre o programa Lock & Roll, tanto aqui pela Rádio Legal, deve ter notado que deu tempos pra cá, antes de começar o primeiro bloco, nós colocamos um negocinho Music Maestro Please, de uma música, o The Flamingos, que nós vamos ouvir agora, nós vamos ouvir a música inteira, Music Maestro Please, que eu achei interessante usar aquele finalzinho, como vinheta no início do programa, na hora que a gente começa o primeiro bloco, achei interessante, parece que deu certo, que pelo menos eu achei, então eu vou mostrar pra vocês a música inteira aqui, é isso que nós vamos ouvir aqui no início do primeiro bloco, The Flamingos interpretando Music Maestro Please, em seguida vamos ouvir The Webton interpretando My Love Club, e vamos fechar o bloco, com Dion e The Belmont, interpretando Death View, vamos lá então! Como Basta Cigarettes. Como Basta Cigarettes. O ovum du ja petits Música maestro please, que eu être muito moza. Tonight, tonight I must forget how much I need her. So, Mr. Leaner, play your lilting melodies. Ragtime, jazz time, swing in your thing to help me ease the pain. That solitude, solitude can bring. She used to like the waltzes. So, please don't play a role. Oh, she danced divinely and I love her so. But there I go tonight. I mustn't think of her. No more memories. Swing out. Tonight I must forget. Music. Music. Maestro. Maestro. Please. Você está ouvindo o Rádio Mundial. Some people find a strong love. Some people find a true love. But I'm still searching for my love. I've been to all the old places. I've asked all my old friends. Music. Michael. بة Amém. 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 em uma forma muito linda só você 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 programa Rock and Roll aqui toda a rádio e legal vocês acabaram de ouvir aí John e Debbie I want interpretando Just You antes ouviram The Webtones interpretando My Lost Love e abrimos o terceiro e último bloco com The Flamingos interpretando Music Maestro Please, o finalzinho dessa música sempre pode ser ouvido no início do programa, na hora que nós vamos para o primeiro bloco